Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago unboxing e primeiras impressões do Galaxy A34 5G. Esse smartphone aqui que tem especificações bem interessantes pelo seu preço e vamos ver tudinho sobre ele agora nesse vídeo. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar esse smartphone, o link dele está na descrição do vídeo. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Então, primeiramente, vamos ver o que tem dentro da caixinha dele. Ele já está fora da caixinha, configuradinho, tá? Mas vamos ver o que tem dentro dela aqui. Temos aqui o plástico que vem nele, né? Com algumas especificações. Está falando aqui da sua câmera de 48 megapixels com estabilização, da sua câmera frontal aqui com o modo retrato. Também está falando da sua tela de 6.6 polegadas e a taxa de atualização de 120 Hz. Também está falando aqui da sua bateria absurda que dura até 2 dias. O armazenamento dele de 128 GB mais 6 GB de RAM. E também da sua proteção IP67 resistente à água e à poeira. E essa resistência aqui, IP67, é que você consegue mergulhar ele por 1 metro, tá? Por 30 minutos, tá? E eu não aconselho você a ficar mergulhando ele direto aí na água à toa, tá? Só para tirar fotos, por exemplo. Não recomendo não que não é tão assim, né? Não é a prova da água. É resistente a água aí. Você consegue mergulhar ele. Eles até colocam que é 1 metro por 30 minutos, mas não aconselho você a ficar fazendo isso, tá? É bom, sim, essa proteção é ótima, mas é bom para caso de acidente, caso você derrube sem querer, etc. E temos aqui também o seu guia rápido, né? Então vem aqui o seu guia rápido e também o seu carregador de 15 watts somente. Mas ele suporta 25 watts, caso você tenha na sua casa um carregador de 25 watts e queira carregar ele, tá? Então isso também é bom. E também temos aqui o seu cabo USB-C para carregamento e a chave injetora para abrir a gaveta de chip. E não temos mais nada aqui dentro da caixinha dele, é somente isso. Não vem com capinha, tá, gente? Não vem com capinha e não vem com fone de ouvido. Agora vou pegar aqui o smartphone para a gente poder ver. Prontinho, já peguei aqui o smartphone. E já dá para ver essa cor dele aqui, que é uma cor violeta. Gostei bastante dessa cor, achei que ficou muito bonito. Esse design dele eu também gostei bastante, eu achei muito lindo, gente. E é uma traseira de plástico, tá? Não é de vidro, mas gostei muito dessa cor, achei linda. Aqui temos as suas três câmeras que é diretamente na traseira, tá? Não tem aquele módulo separado, é diretamente aqui mesmo. Uma câmera principal traseira de 48 megapixels, uma câmera ultra-wide de 8 megapixels e uma câmera macro de 5 megapixels, tá? E também temos aqui o seu flash aí, escrito Samsung aqui embaixo. E é isso, gente. Aqui na lateral dele tem o botão power, mais o botão de volume mais e menos. Aqui em cima temos um microfone e a entrada aqui, entrada não, né? E a gaveta de chip e é somente híbrida essa gaveta, não é tripla. Isso significa que você consegue utilizar dois chips sem cartão de memória ou um chip e um cartão de memória. Então você tem que sacrificar aí um chip ou um cartão de memória pra utilizar ele, tá? Mas ele também tem a versão de 256 GB de armazenamento também, caso você precise demais, tá? Então ele tem essa opção também. Agora aqui não tem nada na outra lateral e aqui embaixo tem a saída de som, né? Um alto-falante, microfone, a entrada pra carregamento USB-C e um microfone também aqui do outro lado. E é somente isso. E ele tem som estéreo, tá? Então o som dele sai aqui embaixo e sai aqui em cima também. Isso é muito bom caso você queira jogar sem fone de ouvido, por exemplo, tá? Então isso é ótimo e também é ótimo pra você consumir as suas mídias também. Agora vamos testar aqui o sensor de impressão digital dele, que é aqui na tela. Vou colocar o dedo aqui, né? Já coloquei pra falar a verdade, já desbloqueou, ó. Colocando de novo, desbloqueou de novo. Então desbloqueia super direitinho, tá? Claro que se você estiver com o seu dedo molhado, sujo, não vai desbloquear tão rápido. Mas desbloqueia tudo direitinho aqui na tela dele. Agora vou entrar aqui nas configurações pra mostrar aqui a tela dele melhor pra vocês. Temos um bom aproveitamento de tela. Poucas bordas até, tá? Então aqui embaixo tem pouquíssimas bordas, tá? Não é bastante não. Então, tipo assim, não é finíssima a borda, mas também não é tão grossa, tá? Não achei tão grossa assim. Temos aqui a sua câmera frontal em U, né? De 13 megapixels aqui, essa câmera. E é uma tela que tem um brilho ótimo pra você utilizar fora de casa. Um brilho super forte. Você não vai ter dificuldades pra utilizar no sol, fora de casa, etc. É uma tela de 6.6 polegadas com a tecnologia Super AMOLED e resolução Full HD+. E tem uma taxa de atualização de 120 Hz. É uma tela que tem uma qualidade muito boa, cores bem vivas, um preto bem profundo, né? Um contraste muito bom. E é uma tela que é ótima pra você consumir as suas mídias, ver os seus vídeos e jogar os seus jogos, tá? Não tem do que reclamar dessa tela dele. E também, como eu falei pra vocês, tem um brilho muito bom e um ângulo de visão muito bom também, tá? Então, mesmo que você veja essa tela meio de lado, você vai conseguir ter uma visão boa ainda assim. Agora, deixa eu entrar aqui em visor pra mostrar pra vocês em suavidade do movimento, que ele tem aqui 120 Hz. Então, é aqui que você consegue colocar em 120 Hz. Isso deixa essa tela com mais solidez, mais suavidade pra você utilizar os aplicativos no dia a dia e pra jogar os seus jogos. Dá uma diferença muito grande. Agora, falando na bateria dele, ele tem uma bateria de 5.000 mAh. Pode ser que dure o dia todo com você? Pode ser também que dure até dois dias? Pode ser que dure. Mas isso depende do uso de cada pessoa. Mas 5.000 mAh é o que estamos acostumados a ver nos smartphones hoje em dia. Agora, deixa eu voltar aqui nas configurações, entrar aqui em sobre telefone, informações pra mostrar pra vocês que ele está com a versão do Android 13 e a versão da OneWise 5.1, tá? Então, ele tá super atualizadinho aqui e a Samsung aí vai atualizar mais ainda o Android dele, tá? Mais três atualizações aí do Android dele. Então, isso é muito bom. Agora, temos aqui alguns aplicativos, né, que vem junto com ele. Ele tem os aplicativos aqui da Samsung, que já vem junto com ele aqui. Outros aplicativos, claro que tem jogo aqui que eu baixei nele, etc., que não vem, tá? Mas tipo o Kawaii 99, esses aplicativos já vêm nele. Eu acho desnecessário vir, mas vem, né? E tem como você desinstalar também, tá? Então, isso também não é um problema. Então, são esses aplicativos que vêm aqui nele. Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês em configurações de novo, em conexões, que ele tem NFC. Isso mesmo, gente. Você consegue fazer pagamento de conta só encostando ele na maquininha, tá? Então, ele tem sim essa tecnologia, caso você queira um smartphone com essa tecnologia. E ele está saindo aí em torno de R$1.500 hoje em dia, tá? Hoje ele está saindo aí por esse valor. E é um valor muito bom pelas especificações que ele tem, como eu falei no começo do vídeo. Não esquece que o link dele está na descrição do vídeo, caso você queira comprar ele, etc. Agora, vamos falar sobre o desempenho dele, sobre o processador dele. Ele tem aí o Dimensity 1080 da MediaTek, que é um processador potente, sim. Pode ser considerado um processador potente. Um processador muito bom, que vai rodar todos os jogos que você quiser, numa qualidade muito boa. E vai conseguir tirar de letra aí no seu dia a dia também, sem travamento, sem engasgo nenhum. Isso é muito bom, tá, gente? Ele faz em média aí de 567 mil pontos no AnTuTu. É bastante coisa. Então, já dá pra ver aí que ele é um smartphone, mas smartphone não. É que ele tem um processador muito bom, tá? E eu baixei aqui o Call of Duty pra mostrar pra vocês, por exemplo. Entrando aqui no Call of Duty, ele vai rodar em qualidade gráfica baixa e taxa de quadros máxima, tá? Se eu coloco aqui em qualidade gráfica alta, ele baixa lá pro muito alto. Então, você tem que ver aí o que você prefere, tá? Mas vai rodar numa qualidade muito boa, sim. Muito boa mesmo. Então, você vai conseguir rodar numa qualidade legal. Vou entrar aqui numa partida pra mostrar pra vocês. Gente, eu entrei na partida e não deu nem tempo e eu morri. Pra vocês verem como eu sou ótima, né? Vim aqui atrás do povo. Vamos ver, ó. Ô, gente. Não deu nem tempo nem de mostrar pra vocês o tiro que eu ia dar. Mas ele roda numa qualidade muito boa. Olha esse gráfico, gente. É um gráfico bem bonito. Ó. Nossa, como que eu sou péssima. Mas dá pra vocês verem que tá rodando liso, né, gente? Dá pra ver aí que tá muito bom. A taxa de atualização dele de 120 Hz ajuda bastante também. Como eu falei, deixa bem suave, né? Com bastante flidez. Então, isso é ótimo. E deixa eu ver se eu encontro alguém. Ah, finalmente! Então, vocês vão conseguir jogar qualquer jogo que vocês quiserem jogar numa qualidade muito boa. Deixa eu aumentar aqui o... Ó, o som dele pra mostrar pra vocês. Uiá! Que explosão! Ó, o som dele é bom, hein? Se você quiser jogar sem fone de ouvido, é ótimo pra você conseguir jogar também. Então, é isso, gente. Vai conseguir rodar lisinho. Uma qualidade muito boa. E tem um som estéreo muito bom também. Agora, vou entrar aqui na câmera pra mostrar ela pra vocês. Temos aqui a sua câmera principal traseira. Aqui a sua câmera ultra-wide. E tem aqui 2x de zoom, tá? Agora, quem mais? Você consegue vir pra câmera macro, que é uma câmera de 5 megapixels, como eu falei pra vocês. E temos aqui a sua câmera frontal, tá? E em relação à gravação, ele consegue aqui gravar em 4K, tá? Então, ele consegue gravar até 4K, sim, também. E eu tirei algumas fotos com ele pra mostrar como essas câmeras aí se saíram. Então, vamos ver essas fotos agora. Então, o que eu achei dessas fotos? O que eu achei dessas câmeras? Eu achei que ele tem câmeras muito legais pelo seu preço. Se sai muito bem, com uma boa nitidez, uma boa qualidade, tá? Tô olhando aqui nas fotos também pra falar melhor pra vocês. Então, quando você dá zoom aí nessas fotos, se sai com uma boa nitidez, sim. A nitidez ainda fica boa, sim, tá? Então, eu gostei bastante do HDR também, dessas câmeras. Tanto da sua câmera principal traseira, ultrawide, a sua câmera macro de 5 megapixels. Eu gosto quando vem com 5 megapixels, porque sempre que tem câmera macro de 2 megapixels, eu falo aqui que é muito pouco. Então, 5 megapixels eu acho legal aí pra uma câmera macro, tá? E a câmera frontal também achei que se saiu muito bem. Mas é claro que eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam dessas fotos, dessas câmeras que eu quero saber. Então, esse foi o unboxing e primeiras impressões do Galaxy A34 5G. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E se você tá querendo comprar esse smartphone, não esquece que o link dele tá na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo!